Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma correção a fazer, alguma sugestão? Podemos declará-la por aprovada? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem, ata aprovada. Primeiro projeto, veto parcial, número 054 de 2017, autógrafo de lei número 095 de 2017, oriundo do projeto de lei número 036 de 2017, de autoria do vereador Cabo Sena, que institui a Semana da Cidadania e Cultura da População em Situação de Rua e da Outras Providências. O prefeito de Goiânia vetou parcialmente o autógrafo de lei, já que os mesmos são uma ingerência na sua atribuição do Poder Executivo. A assessoria jurídica manifestou favoravelmente a manutenção do veto parcial. Para fundamentar sua análise, a vereadora Priscila TJ citou o julgamento da repercussão geral no recurso extraordinário com a grava número 878-911, Rio de Janeiro, que contrapõe os argumentos de que o Legislativo Municipal não poderá, em suas proposições, gerar despesa. Seu voto foi pela rejeição do veto parcial. Em discussão. Presidente Sabrina Garcia, vereadora Wellington, vereadora Priscila TJ, Sociedade Goianiense, um ótimo dia. O autógrafo de lei chega a esta casa, presidente, vetado parcialmente com o fundamento de geração de custo para o Poder Executivo, citado no artigo 135 da Lei Orgânica do Município. Entretanto, a vereadora Priscila TJ, de forma exímia, relata em seu parecer com jurisprudência atual e pertinente que informa o seguinte, aspas, não usurpa competência do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesas para a administração pública, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem de regime jurídico de seus servidores. Fecha aspas. Conclui Priscila. Assim cai por terra a tentativa de engessar o poder legislativo por vício de formal iniciativa. Concluindo, presidente, ademais, os incisos que o Executivo pretende vetar têm seus temas já pertinentes na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. Só vou dar um exemplo. O inciso 2. Encontra-se na Lei Orgânica do Município, no artigo 6.3, inciso 1, a linha O, que compete à Câmara os assuntos de interesse local, tais como as políticas públicas do município, prefeito, dinossauro. Inciso 3, 4 e 5. Encontra-se disposto no artigo 6, em Constituição Federal, que nenhum assessor do prefeito deve ter informado a ele, e a nossa Lei Orgânica confirma todos estes direitos, em seu artigo 4º, que cita, aspas, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a adolescência, a assistência aos desamparados na forma desta lei orgânica. Portanto, eu não vejo como discutir aqui. O relato da vereadora Priscila TJ volta a repetir de forma eximiamente feita. Portanto, o meu voto é pela derrubada do veto parcial número 54, com base nos fundamentos, presidente Sabrina, constitucionais. Ele devolveu. Falou que está no seu rubinete ainda. Não, o defunerado. O defunerado, que o Vinícius pediu. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à rejeição, permaneça como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Isso é dos funerários, não é do senhor de Deus. É dos funerários. Projeto de Lei Complementar nº 032, 2017, autoria do vereador Jorge Cajuru, que altera a linha A do parágrafo 1º do artigo 156 da Lei Complementar nº 014, 92, Código de Posturas do Município. A assessoria jurídica da comissão frisa que a matéria é legal e constitucional. Assim também entendeu a vereadora Priscila TJ, que votou pela aprovação. Em discussão. Bom dia a todos. A redação original somente fala na linha A que, para conseguir a licença para eventos de pequeno, médio e grande porte, só precisa ter uma distância de 200 metros de estabelecimento de saúde, templo religioso e escola ou repartição. E a nova redação, que é muito pertinente do vereador Jorge Cajuru, ela fala não existir num raio de 750 metros. E ela inclui também, além do centro de saúde, templo religioso e escolas, o CIMES também, os Centros Municipais de Educação Infantil, as instituições dos idosos também, de pessoas com necessidades especiais ou portadoras de deficiências, repartição pública ou patrimônio histórico-cultural. Então, o projeto do vereador Jorge Cajuru vem da abrangência... Aumenta a quantidade. Aumenta. Complementa. Complementa o que estava muito restrito, o que estava pouco abrangente, e traz essa abrangência para, de suma importância hoje, nós estarmos numa grande cidade como a nossa e a realização de eventos barulhentos que passam do horário dentro e perto dessas instituições. Então, parabéns, vereador Jorge Cajuru, para ser favorável da assessoria, da procuradoria jurídica e também da relatora. Em discussão, quero parabenizar também o vereador Jorge Cajuru pelo projeto. Importante a gente fazer esse estabelecimento até para gerar o respeito, enfim, nessas entidades, nesses locais que deveriam se manter com a maior tranquilidade. Obrigado. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Só lá na pecuária, presidente, tem hospital, tem escola, tem um asilo. Na pecuária, só isso. Projeto de lei nº 164, de 2017, autoria da vereadora doutora Cristina, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar curso de capacitação para agentes de saúde do programa Saúde da Família e Servidores da Saúde, lotados em todas as unidades de saúde de Goiânia para auxiliar na identificação do crime de gênero contra a mulher. A assessoria jurídica da comissão emitir seu parecer solicitou da autora apresentação de emenda substitutiva a seu projeto. A autora atendeu às exigências da assessoria. A vereadora Priscila TJ, relatora, solicitou o pedido de diligência do processo da Secretaria Municipal de Saúde, que manifestou da seguinte forma. O nosso parecer técnico, no que se refere às ações de educação permanente em saúde, é não haver necessidade de se instituir uma lei municipal específica para a criação de cursos e capacitação para a identificação do crime de gênero contra a mulher, uma vez que normativas federais e ações sugeridas já estão sendo realizadas e executadas conforme a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A relatora frisou que a matéria possui todos os requisitos constitucionais para ser aprovada. Seu voto foi pela aprovação e discussão. Eu não sei se os vereadores Wélito e aqui presentes o vereador Vinícius e as senhoras vereadoras Priscila e Sabrina tiveram rapidamente aqui a oportunidade, porque sempre que a gente ou ouve ou lê algo da Secretaria da Saúde, eu fico empolgado, impressionante. Eu me sinto Nancy diante de Churchill, essa dissimulada, incompetente, mentirosa e psicopata secretária. Ela destacou aqui que em dirigência à Secretaria da Saúde, ela manifestou a falta de necessidade em apresentar este projeto de lei da vereadora doutora Cristina com a fundamentação, presidente Priscila, de que já existem diversas outras em nível federal sendo executadas. Cara, Fátima Mrué, nova primeira-dama de Goiânia. Relembro a vossa senhoria que a competência suplementar do município exposta no artigo 30, certamente a senhora não leu, inciso 2 da Constituição Federal, assim como a competência do município em instituir políticas públicas, citado no artigo 63, inciso 1, a linha O da lei orgânica, simplesmente aprova este projeto. O voto é rigorosamente, especialmente por uma questão constitucional, pela aprovação, presidente Sabrina. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Projeto de Lei nº 214, de 2017, autoria do vereador Anselmo Pereira, que altera o artigo 23 da Lei nº 8.095, de 2002, introduzido pela Lei nº 9.970. A assessoria jurídica da comissão cita que é de competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção, auxílio ou, de qualquer modo, autorizem, criam aumento de despesa pública. Por essa razão, a matéria não merece prosperar. Nesta caso, houve manifestação do Conselho Municipal de Assistência Previdenciário e do Instituto de Previdência de Servidores Municipais de Goiânia, ambos contrários à proposta. A Lei nº 9.717, de 1998, delega ao Conselho Monetário Nacional a regulamentação da aplicação dos recursos previdenciários. Como relator, a vereadora Priscila TJ votou pela rejeição da proposta em discussão. Bem, presidente, todos nós aqui sabemos que há vereadores que, em função dos nossos votos aqui, que são feitos de forma absolutamente isenta e nunca de forma pessoal, que suas reações são surpreendentes. Eu fiquei, boa parte da madrugada, interpretando aqui o que pensaria o parlamentar mais antigo dessa casa. Trata-se, realmente, de um importante projeto de iniciativa do vereador Anselmo Pereira, visa ampliar o rol de possibilidades de investimento do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município. Dada, na minha opinião, a complexidade técnica, vereador Wellington, do mesmo, e a necessidade de entendimento dos termos envolvidos para a clareza e a retidão, vereadora Priscila, da letra da lei, eu preferi aqui, presidente Sabrina, fazer um voto separado para a remessa dos autos do processo em dirigência ao Conselho Regional de Economia da 18ª região para a emissão de parecer técnico sobre os investimentos que o projeto vem a legislar. Então, eu queria pedir evistas, Jorge, para eu poder conversar com o vereador Anselmo também, e depois, caso necessite, a gente fazer a diligência. Eu preferiria a diligência, vem a resposta. Eu acho. Em votação, voto em separado do vereador Jorge Cajuru, pedido de diligência. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado, pedido de diligência. Projeto de lei número 298, de 2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, que acrescenta o dispositivo à lei 7.957-2000, que institui incentivo fiscal em favor das pessoas físicas e jurídicas de direito privado para a realização de projetos culturais para destinar exclusivamente aos grupos de quadrilha junina 5% total da receita disponível. A assessoria jurídica da comissão cita a existência do projeto de lei complementar número 024, de 2014, de autoria do ex-vereador Eduardo Souza, com o mesmo teor do projeto ora em discussão, em trâmite nesta casa de leis. Como o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, a assessoria manifestou o contrário à matéria. Como relator, o vereador Tionzinho Porto sugiriu devolução dos autos à autora para sanar vícios formais encontrados na matéria. A mesma apresentou o substitutivo. No seu resame, o relator votou pela aprovação. E o projeto do vereador Eduardo foi arquivado... Sobre o Estado. Isso, por isso que a gente representou. Por isso que eu não consegui entender, presidente, a interpretação da procuradora que eu tanto respeito, duplicidade. A propositura aqui discutida passou por correções que foram pertinentes para tornar o projeto apto para tramitar nesta casa legislativa. É fato que apresentava duplicidade com o projeto de lei complementar ao número 24 de 2 de outubro de 2014 de autoria do ex-vereador Eduardo Souza. Conforme dissemos aqui, ele foi sobrestado. Também foi corrigido por vossa senhoria este projeto de lei número 298 emendando ao artigo ideal a sua disposição que aqui considero de interesse absolutamente local a todos. Hoje, os incentivos fiscais relacionados à cultura ficam sempre nas mãos, isso é importante dizer, de um grupinho, grupinho ou grupelho ligado à Secretaria da Cultura. Ainda mais essa que aí está, que nós sabemos que ela é corrupta historicamente em Goiânia. Então temos que ampliar esses benefícios às formas de cultura popular em nosso município. Apontamentos necessários corrigidos sem qualquer óbice à sua tramitação, livre de vícios constitucionais, lhe cumprimento pelo projeto formais regimentais e o voto é rigorosamente pelo prosseguimento da matéria. Agradeço, vereador, inclusive, os nossos grupos de quadrilha este ano foram campeões nacionais campeões e vice-campeões. Então, por mais que a gente não tenha um incentivo governamental, eles já fazem um excelente trabalho, já representam a gente ganhando de cidades históricas no movimento de quadrilhas. Então, é importante a gente ressaltar, e como o senhor disse, ampliar a quantidade de pessoas, o acesso, principalmente para esses grupos que muitas vezes não são ligados politicamente a qualquer secretário, enfim, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Projeto de lei número 305 de 2017, autoria do vereador Cabo Sena, que acrescenta os incisos 1 e 2 do artigo 6 da lei número 7.788 de 98, que cria a Comissão Municipal de Defesa Civil, com DEC, e dá outras providências para regulamentar a inclusão de noções gerais de proteção e defesa civil nos currículos escolares da rede municipal. A assessoria jurídica da comissão encontrou impedimento para a concretização da proposta de acalha orgânica do município, fundamentada nos artigos 89, incisos 3º e artigo 135, caracteriza invasão de competência ao que propõe o autor. A vereadora Priscila TJ, como relatora, recomendou diligência dos autos à Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Como resposta, a secretaria ressaltou que, mediante as informações contidas no seu parecer, a gerência de educação fundamental para a infância e adolescente da diretoria pedagógica se posicionou contrária ao que pretende o autor. Resaminando o projeto, a relatora manifestou pela aprovação em discussão. Primeiro, presidente, para mostrar a questão da educação, que é prioridade, o resto é perfumaria, para a educação acaba de chegar o nosso fiscal Bode Velho. Bom dia, vereador. Bom dia, vereador Paulo Magalhães. Posso dar o bom dia? Claro que pode. Eu quero dizer para a Sabrina que não precisa ser madrugar. É só me pedir que eu seja do espaço. Eu estava aqui, o Cajuru chegou a cinco, eu cheguei a seis. Só que eu estava fazendo levantamento dos meus requerimentos e projetos para fazer uma prestação de conta. Não precisa madrugar não, porque você é uma pessoa que está no meu coração. Pode ficar tranquilo. É porque hoje a gente marcou sete e meia. Pode usar que eu estarei firme ao seu lado. Eu sei disso, o senhor já me cedeu várias vezes o seu tempo. Aí, Priscila, eu pedi, fale, vossa senhoria relatora. Ela não gosta de falar, é impressionante. E como o Cajuru adora falar, principalmente mal dos outros. Olha aqui, sobre o vício de iniciativa apontado pela consultoria jurídica, eu acompanho completamente o exposto pelo parecer da vereadora Priscila TJ de não se generalizar a prerrogativa de aumento de despesa do Executivo. Iniciativa esta vinculada especificamente à organização administrativa do município. Em razão do presente exposto, voto pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Quer ver? Já foi? Já foi? Já foi? É, eu escrevi isso aqui. Amplitude. Projeto de lei número 364 de 2017 à autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte do fornecimento por falta de pagamento. A assessoria jurídica da comissão a analisar a matéria conclui que a cobrança do preço pela realização do serviço da religação do fornecimento deve ser imposta ao consumidor que deu causa ao desligamento. Eis que é ele quem se beneficia da religação. Vale ressaltar que a União possui competência para legislar sobre o assunto. Assim, é de se dizer que qualquer interferência direta dos estados e municípios sobre as cláusulas regulamentares da prestação de serviço, bem como sobre a equação econômica financeira, poderá, padecerá de grave inconstitucionalidade. Já a vereadora Priscila TJ frisa que a matéria possui todos os requisitos necessários à sua aprovação em discussão. Presidente, é só fazer um comentário. Já tem que parecer do Ministério Público favorável à proibição dessa cobrança. Então, acredito que a vereadora Tatiana fez um projeto excelente e vai trazer grandes benefícios para a população. E eu vejo até aquela questão também de cortar no final de semana. Ela apresentou o projeto. Ela apresentou também. Acredito que são dois projetos importantíssimos para a cidade de Goiânia. Vou dar uma pitaquinha. Pode, Cajurô? Priscila, como eu sou seu líder e sou mais velho, eu queria falar que hoje foi publicado no Popular e no Diário da Manhã que está proibido aprender o carro com o IPVA atrasado. Isso é lei. O cara não pode aprender um bem do cidadão porque ele está devendo. Eu acho que a CELGO não pode ter o direito nem a Saniago de ir na sua casa cortar a sua água ou a sua luz, principalmente quando você paga. Ao invés de pagar o mês de 10, você paga o mês de 11. Por engano, você está realmente com o mês praticamente garantido. O que aconteceu comigo essa semana lá em casa. A sua Panamá que levou a roupa, eu paguei o mês de 11 pensando que era o mês de 10, foi lá e cortaram a água. E para que fosse ligado, tem três tabelas. Parece que é 15, 17 e 45. Se tiver com carga de urgência, é 45. Isso é uma cobrança abusiva e realmente eu não sei se isso é só para a energia elétrica. Água. Quero parabenizar a Tatiana porque a população precisa de alguém que levante a voz e faça alguma coisa para impedir esses realmente que metem a mão com toda a força, inclusive o Cajuru. E tem mais uma. Além de me cortar a minha luz, ainda mandaram o meu nome para o SPC, viu, Cajuru? Até mostrei para o Cajuru. Então, de forma que eu quero parabenizar a Tatiana porque nós que temos uma certa condição, acontece isso. imagina as pessoas mais carentes que realmente a parte financeira não condiz com a verdade da realidade desse país. Então, parabéns à Tatiana. Lá no plenário eu voto favorável. Obrigada, vereador Paulo. Eu só queria rapidamente, presidente, por favor, uma parte, convidar todos os vereadores e vereadoras. Hoje, duas horas da tarde, faremos aqui uma audiência pública bem concorrida, vem gente de todas as áreas, de todos os segmentos, com a presidência da SELG exatamente em função dos aumentos absolutamente abusivos de um mês para outro de energia sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo. Ninguém conseguiu entender. Teve conta de gente simples de R$ 56,00 que foi para R$ 832,00. Então, hoje tem a audiência pública às duas e meia da tarde aqui com o presidente da SELG convocado por mim. Vereador, o Piscina com a palavra. Foi bem representada por todos os vereadores. Eu só vou destacar o que o vereador Wellington Peixoto falou. O Ministério Público já considera abusiva a cobrança da taxa de religamento. Uma vez que, em 99% dos casos, o consumidor paga a taxa. Ele está em débito por um período. Depois é uma relação de consumo. Depois ele faz o pagamento porque ele não vai poder ficar sem água e sem energia. Então, essa taxa, ela vive sendo cobrada. E a Lei Federal nº 7.783, de 89, no seu artigo 10, inciso 1, ela diz são considerados serviços ou atividades essenciais. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível. Então, parabéns à vereadora Tatiana, mais uma vez, trazendo um projeto de grande interesse da população. Parabéns à vereadora Tatiana também pelo excelente projeto. Em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Projeto de lei nº 391, de 2017, autoria do vereador Paulo Dyer, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de transporte público coletivo municipal fixar no veículo a frase como estou dirigindo, contendo o número de telefone para reclamação e dar outras providências. Ao propor que as empresas do transporte público coletivo do município seja obrigada a fixar em todos os veículos placa com os dizeres acima mencionados, o autor invade claramente a livre iniciativa consagrada no artigo 1º, inciso 4º, artigo 170 da Constituição Federal. Este é o porrecer da Assessoria Jurídica. A vereadora Priscila TJ, no seu relatório, frisa que o artigo 88 da lei orgânica do município reserva a competência atribuída ao vereador para tal proposição, bem como para sua atuação parlamentar e o cumprimento de seus compromissos políticos. Seu voto foi pela aprovação em discussão. Eu quero dar um petáculo, sim. O meu amigo que jurou, eu não sei se o vereador já viu escrito em vários carros, ou ônibus, como estou dirigindo, tem o número de telefone. Quer dizer, eu fico assim, me procurando, me entender. É um projeto igual esse da Tatiana de grande benefício à população. Eu acho que não é quantidade, tem que ter qualidade, aquilo que você sempre fala. Então, de forma que eu quero, em plenário, discutir, votar contra. Aqui eu não tenho condições, porque eu acho ridículo esse tipo de projeto. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Eu sou contra, evidente. Eu não conto, bota o conto no canino. Então, peraí, que eu anotei errado. Eu preciso falar? Eu sou o seu fiscal, eu tenho que alegar. Mas eu preciso falar? Projeto do pau-dário, eu preciso falar? Projeto de lei número 442, de autoria do vereador Alisson Lima, que institui o boletim escolar online nas escolas da rede municipal. Ao dispor dessas informações de forma eletrônica, a matéria invade claramente a seara da administração pública, sendo essa uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Esse foi o parecer da assessoria jurídica da comissão. O vereador Welton Peixoto frisa em seu relatório que não há impedimentos legais que possam impedir o prosseguimento da proposta na casa. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Bem, o referido projeto de lei, ele é um reflexo da necessidade de modernização da administração pública, em especial no sistema de ensino desta capital. É prudente que seja feita esta renovação para uma alternativa barata como a internet, que poderá dar segurança e atenção aos pais disponibilizando o boletim do aluno pela rede de internet. É dever, então, concluo da administração pública zelar pela educação disposto no artigo 63, inciso 1, a linha D, que, para tanto, é de extrema necessidade a aprovação deste projeto, ao meu ver. Vereador Vinícius. Em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneço como estão. Os contratos manifestem aprovados. Projeto de lei nº 474, de 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que dispõe sobre a destinação do valor repassado pela União, a título de incentivo financeiro adicional, aos agentes de combate a endemias, a CE, no município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão ressalta que, sob o ponto de vista material, a matéria invade claramente essa área da administração pública. Já a vereadora Priscila TJ não entende desta forma, por iniciativa das leis complementares, cabe a qualquer vereador. Portanto, seu voto foi pela aprovação, em discussão. Obrigado, Vinícius. Só para parabenizar a vossa excelência, presidente, e da minha felicidade. Estou vendo aqui os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, uma categoria muito, como se diz, há muito tempo que ficou esquecida na cidade. Sofrida, não é? Sofrida. E eu vejo aí a vossa excelência sempre apresentando projetos de interesse da categoria. Hoje, nós estaremos aqui na pauta um veto do prefeito que impede esses agentes comunitários de saúde, em especial, de mudar do seu quadrante de atuação. e nós tentando corrigir isso. Então, hoje, é um dia importante. Parabenizar a vossa excelência por isso, por mais um projeto. Já é o segundo que eu vejo, que a senhora, inclusive, hoje, parece que a senhora vai pedir inclusão de um dos projetos na pauta para aproveitar essa categoria que está aqui. E já peço o voto aqui, lá no plenário, o vereador Jorge Cajuru, e ajude a articular para que a gente possa derrubar o veto do prefeito Uri Cezinho. Sem dúvida. Conte comigo. Que impede... Derrubar o Uri Cezinho é comigo mesmo. Não, não falo derrubar o prefeito. Eu falo derrubar... Eu falo derrubar ele. Não, eu deixo o prefeito lá. Então, só na discordância dele ter vetado esse projeto, que é de grande interesse aqui para a categoria que já está presente. Então, parabéns à vossa excelência. Não é pena eu não poder votar aqui na CCJ, mas manifesto favorável no plenário, com certeza, a esse projeto. Eu quero falar para o Cajuru, que ele disse que eu sou amigo... Vem o advogado do diálogo. Eu sou amigo do Uri e sou mesmo, mas uma matéria nessa condição, não é que eu torne inimigo dele, mas voto a favor para a derrubada do veto, porque esse pessoal que trabalha nas ruas, debaixo de sol e de chuva, e arriscando suas vidas, com cachorros violentos que nós temos na cidade, esses pitbulls, hotvalli, quer dizer, eles arriscam a vida para defender a saúde do cidadão, e realmente não ganham o salário à altura que deveriam ganhar. Portanto, eu quero parabenizar a Sabrina e dizer a ela, não precisa chegar cedo, eu sempre cederei meu tempo para você. Um abraço e contem comigo no plenário. Voto a favor ao pessoal da DEMIA, porque eu acho que eles prestam um grande trabalho em favor da vida e da saúde do brasileiro. Obrigada, vereador. Quero agradecer a presença dos agentes aqui. Hoje já tenho em plenário a votação do projeto do vereador Vinícius, que é um excelente projeto, bem como dos ACS. Hoje a gente vai votar esse aqui e tentarei colocar amanhã na pauta do plenário dos ACS, para que no próximo semestre a gente já abra com todos os três aprovados lá dentro do plenário. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão de pauta Projeto de Lei Complementar nº 043, de 2017, autoria do vereador Clécio Alves, que altera a Lei Complementar nº 031, de 94, para estabelecer normas para construção e funcionamento de postos revendedores e derivados de petróleo e álcool de combustível para fins automotivos no município de Goiânia. Em discussão, pedido de inclusão. Na verdade, eu vou colocar em votação os pedidos de inclusão, todos que foram entregues na pauta, porque tem um que não foi na pauta, a gente coloca ele por último. Em votação, os pedidos de inclusão, todos que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. A assessoria jurídica da comissão frisa a existência do Projeto de Lei Complementar nº 017, de 2016, e o Projeto de Lei Complementar nº 043, de 2017, que possui redação idêntica ao que for apresentado. Como o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, a assessoria manifestou desfavoravelmente sobre a matéria. Já o vereador Jorge Cajuru, com o próprio punho, elaborou seu relatório, ressaltando que a matéria vem ao encontro à livre concorrência de mercado, proporcionando a abertura de novos estabelecimentos deste gênero. O seu voto foi pela aprovação, em discussão. Presidente, só fazer uma ressalva. Esse projeto foi já rejeitado pela Casa este ano, com pareceres contrários da AMA, do CREA e da CEPLAN. Mudou a diretoria do CREA, o vereador Cléas deve ter procurado a CEPLAN, e eu preciso ouvir esses órgãos. Nós estamos mexendo em uma questão muito complicada. Não sou contra a abertura de postos, não sou contra isso. Mas a gente tem que ouvir. Já que tivemos pareceres contrários, essa Casa também negou também esse projeto. Então, nada mais justo de que a gente possamos ouvir novamente esses órgãos para depois apreciarmos essa matéria. Então, não votar apenas a toque de caixa por causa de uma situação momentânea que aconteceu, e o vereador apresentou esse projeto pegando a assinatura de outros vereadores. Mas eu acredito que a gente tem que ouvir, sim, novamente esses órgãos para que a gente possa voltar com segurança. Porque aqui a gente não analisa o mérito, mas sim se é legal ou não a matéria. Eu tenho uma visão, presidente Sabrina, diferente, pois considero que se trata de um projeto que vem para o incentivo à livre concorrência de mercado do município de Goiânia, dando oportunidades de abertura de novos postos de gasolina, permanecendo todas as exigências legais e de segurança já existentes. O meu parecer, então, é pela aprovação do projeto. E vejo, inclusive, o vereador Wellington Peixoto, que com esse projeto aqui, a vossa família poderá ter mais uns 50 postos de gasolina. O vereador Vinícius, com a palavra. O vereador Wellington, pode. Só para... Eu estive atento ao último projeto que essa casa manifestou ao contrário, no plenário, e há um parecer do CREA, no qual o órgão que eu faço parte, porque eu sou engenheiro, totalmente contrário à abertura de postos em uma área muito reduzida. Fica muito residencial, muito próximo, contaminação de lençol freático, parecer o contrário da AMA, parecer o contrário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, eu fico preocupado novamente com esse projeto. Sou aqui favorável a que o vereador Wellington solicita, porque a gente ouça novamente o CREA, a AMA, o CAL e a CEPLAN, para que a gente possa manifestar de forma mais segura sobre um projeto de tão importância para a cidade. Em discussão, o vereador Tionzinho. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu acho que o vereador Wellington refletiu muito bem, falou muito bem a respeito. Teve um parecer da AMA e do CREA falando, ministro, que... Desaprovando? Não. Presidente, presidente Sabrina, aí voltou para cá para a gente aprovar. Não, o vereador Clécio apresentou outro projeto. Ah, está. Agora, qual é a metragem dele? Não, manteve o primeiro. Você pediu... Ah, não, então está bom. Por que não bota no plenário? Porque é o seguinte, o vereador Tionzinho pediu diligência no plenário de um projeto e foi muito criticado. Ele falou assim, por que não pediu diligência na CCJ? E é o que nós estamos fazendo. Para evitar que sejam taxadas, estão querendo enrolar o projeto, eu acho que nada mais justo que nós pedimos aqui pela CCJ a provar essa questão do pedir diligência. Então, peço um voto separado para diligência. Em votação, votem separado do vereador Welton Peixoto pela diligência. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Vereadora Priscila. Então, por três votos a um, aprovado o pedido de diligência. Projeto de Lei nº 425, de 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que institui no âmbito do município de Goiânia o uso de equipamento de segurança, proteção individual e higiene para funcionários de cemitérios públicos e particulares. A assessoria jurídica da comissão ressalta que, sob o ponto de vista material, a matéria exclusiva do chefe do Poder Executivo. Já o vereador Welton Peixoto não encontrou nenhuma violação da iniciativa. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Eu quero parabenizar a vereadora pela iniciativa e perguntar até quando nós vamos ter que esperar que a iniciativa do prefeito seja tomada. e nós não podemos ter iniciativa nenhuma. Enquanto isso, as pessoas continuam sofrendo e continuam sem fazer. Então, apenas por essa questão de não ser iniciativa, a Câmara de Vereadores foi eleita por pessoas competentes, que ouvem a população, que fazem audiência pública, que se preocupam em contribuir para a segurança, para a dignidade, para a qualidade de vida do cidadão. Então, eu quero te dizer, vereadora, que aquele tanto de votos que você recebeu te deu toda a iniciativa de apresentar esses e outros projetos para melhorar a nossa cidade. Parabéns. Em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Aprovadíssimo. Projeto da Sabrina. Vereador Wellington. Mal informado, hein? Não vai. Não é verdade. Projeto de lei número 278 de 2017, autoria do vereador doutor Paulo Dyer, que dispõe sobre os veículos abandonados ou estacionados em situação que caracteriza seu abandono em via pública e dá outras providências. A assessoria jurídica da comissão cita é que o projeto de lei número 118 de 2013, de autoria do ex-vereador Paulo Borges, versa sobre o mesmo assunto ora apresentado. Como o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, a assessoria manifestou o contrário à proposta. A vereadora Priscila TJ, como relatora, manifestou pela devolução dos atos ao autor para sanar as ilegalidades encontradas. O autor apresentou emenda substitutiva, não efetivando as alterações conforme sugeriu a relatora. A mesma votou pelo arquivamento. Tem discussão? Tem discussão? É presente. Tem como discutir? Arquivamento. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado o arquivamento. Projeto de decreto legislativo, número 049, de 2017, a autoria da vereadora Sabrina Garcês, que susta os efeitos do decreto, número 3.268, de 29 de novembro de 2017, que dispõe sobre a instalação de infraestrutura de suporte para redes de telecomunicação e equipamentos afins do município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão não encontrou obstáculos formais ou regimentais que pudessem macular o âmbito da matéria hora apresentada. Fundamentada relatora, a vereadora Tatiana Lemos, observou que o decreto tem evidência contraria à Lei Federal nº 3.116, que trata da infraestrutura de telecomunicações que foi editada com fundamento à competência privativa na União. Seu voto é pela aprovação, em discussão. Presidente Sabrina, o presente decreto legislativo vem para restaurar a hierarquia entre as normas jurídicas ao visar prevalecer a força da lei sobre o decreto que não pode contrariar o disposto. Percebemos que o decreto 3.268, barra 17, a que se pretende sustar, contraria à Lei Federal nº 13.116, barra 2015, que trata da infraestrutura de telecomunicações e foi editada com base na competência constitucional privativa da União em se legislar sobre telecomunicações. Todas as normas jurídicas e como a lei superior ao decreto, que também vem sendo contrariada pelo disposto pelo decreto, eu acompanho os posicionamentos da consultoria jurídica desta comissão e da vereadora Tatiana Lemos pela rigorosa aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. E já agradeço o apoio dos vereadores. Projeto de lei nº 348, de 2017, autoria do vereador Anselmo Pereira, que altera o artigo 1º da Lei 8.113, de 2002, acrescentando no rol dos municípios aptos a firmar convênios com Goiânia à cidade de Dhaka, capital de Bangladesh. O parecer da assessoria jurídica ressaltou que a matéria é legal e constitucional, não havendo a opor a sua tramitação. A vereadora Priscila TJ afirmou que a matéria preenche todos os requisitos necessários para aprovação. O seu voto foi pela aprovação, em discussão. Bem, não sei se o vereador Tiãozinho Porto teve essa oportunidade na vida. Eu já estive três vezes em Bangladesh. O senhor conhece? Não? Só a vossa lente, senhora. E, esta noite, Presidente Sabrina, analisando esse projeto do vereador Anselmo, Vinícius, eu tive que lembrar um pouco de Bangladesh e tive que voltar, evidentemente, a ler um pouquinho sobre esta cidade. Eu reconheço que, inicialmente, eu sabia pouco sobre Dhaka, inicialmente. Além do fato de ser a capital de Bangladesh, ela é uma cidade com alta concentração de mesquitas. Uma curiosidade me levou a pesquisar mais ainda sobre essa cidade, onde estive apenas em viagem de passeio, em lua de mel. Sou um Vinícius de Moraes, só nove casamentos. Hoje, essa cidade, ela é sede de campos de refugiados que recebem cerca de 900 mil muçulmanos, 900 mil, vindos de Myanmar, amontoados em campos no sul de Bangladesh. Mais de 600 mil chegaram desde o final de agosto, fugindo do país vizinho, onde, segundo a ONU, é implementada uma limpeza étnica. Nesses campos superpovoados, Dhaka, a capital, teme uma explosão demográfica, o que agravaria ainda mais as precárias condições de vida. Falando, então, em condições precárias de vida, a cidade que é reconhecida como polo produtor de vestuário para o mundo, inclusive para grandes marcas, tem cada vez mais casos de condições precárias de trabalho reveladas neste segmento. Nem tudo é tristeza. A capital, Dhaka, é sede de Grumman Bank, fundada em 1983 pelo economista Mohamed Yunus, que espalhou em escala internacional o conceito do microcrédito. Empréstimos feitos, presidente, sem garantia ou papéis, agente pobre que nunca antes teve acesso ao sistema bancário. Tal fomento ao empreendedorismo, sobretudo entre mulheres, seus resultados efetivos renderam, entre outros prêmios, o Nobel da Paz de 2006. A cidade também é conhecida por ter uma população de classe média crescente, atraindo o mercado para o consumidor moderno e bens de luxo. Finalizo. Dados, contrastes, gritantes dessa exótica cidade, exótica, eu gostaria, vereador Anselmo Pereira, com todo respeito, de entender melhor quais parcerias e convênios Goiânia poderia firmar com DACA, a capital de Bangladesh. E também, se há projetos sendo planejados. Assim sendo, presidente Sabrina, o meu voto é pedir vistas. Em votação, pedido de vistas do vereador Jorge Cajuru, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. projeto de lei número 388 de 2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, que dispõe sobre obrigatoriedade de disponibilização uso de equipamento trava-quedas acoplada à trava de segurança nos brinquedos instalados em parques de diversão e eventos de entretenimento no âmbito do município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão manifesta que a matéria não deve prosperar nesta casa, vista que há concreta violação de iniciativa. Como relatora, a vereadora Priscila TJ sugeriu devolução dos autos à autora para sanar vícios de violação de iniciativa. A autora apresentou emenda substitutiva, sanadas todas as pendências regimentais, mas a relatora optou pela aprovação em discussão. Só para dizer, qual foi a parte que foi sanada? O que foi? Só para eu... Estou sem o... A travinha. Colocou a travinha mais potente? É porque, na verdade, o trava-quedas é aquele cinto que a gente põe em cima da... Da fiveira. Eu não lembro especificamente o que a vereadora Priscila pediu para a gente refazer, mas eu sou muito obediente, vereador. Tudo que é sugerido, Eu sei disso. Sua mãe me falou. Eu cumpro. Não sei se a minha assessoria está aqui. Pode ir. Não, mas está certo. Já foi sanada. Eu confio nas duas magistratas. A vereadora Priscila vai falar. Mas, presidente, só uma pergunta para o Finesa. Foi erro de forma que foi corrigido aqui. Houve alguma consulta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia? Não, vereador. Não? Vamos fazer um pedido de diligência a eles? Qual a sua opinião? Você aceitaria? Acho que é favorável. Eu vejo aqui que seria interessante. O projeto é muito importante. Acho que nós temos aqui um vereador engenheiro, inclusive. Exatamente. Por isso que eu entendo que seria um voto em separado adequado aqui para a gente arremessar, a gente arremessar os autos em dirigência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para uma análise técnica e certamente favorável. Excelente. Em discussão, em votação, voto em separado o vereador Jorge Kujuru para que os autos sejam remetidos ao Conselho de Engenharia, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei nº 393 de 2017, autoria do prefeito de Goiânia, que retifica os anexos da Lei nº 9.991 de 2016, que estima a receita e fixa despesa do município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão manifestou seu parecer, sugeriu diligência dos autos à diretoria financeira desta casa para se manifestar sobre o impacto financeiro que a presente proposta causará com a execução da presente lei. Assim também entendeu o vereador Jorge Kujuru em seu relatório. Apesar de não competir à diretoria financeira apreciar e manifestar tal matéria, a mesma, a fim de subsidiar a análise do colegiado, opinou que o projeto não importa o impacto financeiro na execução da Lei Municipal nº 9.091. Resaminando as ponderações solicitadas, o relator manifestou pela aprovação em discussão. Vereador Tiãozinho Porto, que está sempre ao lado do nosso querido dinossauro, prefeito Iris Rezende, o senhor fica muito bem ao lado dele nas fotos, diga a ele que esse é o Jorge Kujuru. Eu não sou como ele, um homem de retaliação, prefeito? Eu não. Estou aprovando aqui, rigorosamente. Por favor, mande esse recado ao dinossauro. certo. Futuro senador, eu vejo que essa CCJ aqui, eu acho que isso é bom você falar isso mesmo, não tem nem oposição nem situação, e sim todos aqui em prol da população goianiense. E parabéns, futuro senador Jorge Kujuru. Obrigado. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. pela primeira vez o Luiz consegue a unanimidade. Tem um despertador aí. Projeto de lei número 409 de 2017, autoria do doutor Paulo Dyer, que altera a lei 9.134 de 2012 da Outras Providências. Assessoria Jurídica da Comissão ressaltou que a matéria não merece prosperar, pois invade a competência do chefe do Poder Executivo. Designado para elaborar a relatoria do projeto, o vereador Welton Peixoto opinou pelo arquivamento da proposta. Tem discussão. Fala, Welton, eu tenho preguiça. Arquivamento. A fixar a diferença entre o preço da gasolina e do álcool. Já existe. Em votação, aqueles forem favoráveis. Permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado o arquivamento. Só fazer um comentário. Agora virou moda apresentar projetos postos de combustível, o que dá mídia. O vereador Eduardo, eu acho que... Então, o vereador Eduardo está combatendo aí, mas agora todo vereador aqui quer apresentar um projeto. Mas tem que, pelo menos, ser projetos relevantes para a sociedade. O vereador Vinícius. Eu já vou anunciar que vou aprovar um no próximo semestre, vou apresentar um no próximo semestre, o vereador Welton, que colocar na bomba qualquer aumento tem que ser avisado 24 horas antes. Vou fazer um desse. Não, vou fazer outro. Só para pegar no pé. Eu ia apresentar isso aí, apresentou na Assembleia, aprovou. Em discussão? Em votação? Já aprovou. Já aprovou. Não, não. A PGE fez. Peraí. Aí eles apresentaram. A PGE não, foi o vice-acuírio. O presidente do Ligeral. Projeto de lei nº 410, doutor Paulo Dyer, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de triagem auditiva neonatal nas maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres do município e da outras providências. A assessoria jurídica da comissão ressaltou que a matéria não merece prosperar, pois invade a competência do chefe do Poder Executivo. Designado para elaborar a relatoria do projeto, a vereadora Tatiana Lemos opinou pelo arquivamento da proposta. Tem discussão. Já existe, presidente. Lei federal. O que eu faço? Aí fica parecendo que é coisa pessoal. Não tem nada pessoal, meu Deus. É lei federal. Não é possível que a assessoria do meu querido amigo Paulo Dyer, ele é tão ligado ao Ronaldo Caiado, que tem uma boa assessoria lá em Brasília, inclusive ele fez outdoor junto com o Caiado, ele poderia aprender com o Caiado lá, pelo menos isso. não é arrogância, arrogância não, por favor. Até porque ele não é, o Paulo não é, diferente do Caiado, o Paulo não é arrogante. Arquivamento. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento, permaneçam como estão, os contratos se manifestem, aprovado o arquivamento. Está lá. Projeto de resolução número 019 de 2017 de autoria do vereador Cabo Sena, que altera o dispositivo da resolução número 004 de 2015, que institui a medalha Francisco Januário da Gama Serqueira e da Outras Providências. A assessoria jurídica da comissão afirmou que os dispositivos supracitados podem inferir que a proposição agora apresentada é formalmente legal, dada a ausência de visos relativos à sua iniciativa. O vereador Wellington Peixoto, como relator, solicitou diligência da matéria de diretoria financeira da Câmara Municipal, que afirmou que, apesar do elevado crescimento das despesas referentes à concessão da referida com decoração, a despesa encontraria respaldo orçamentário e financeiro para a sua realização. Reexaminando o projeto de resolução, o relator votou pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 20 de novembro, o vereador Wellington Peixoto solicitou pedir de visos ao projeto. Porém, no tempo regimental concedido por lei, o solicitante não se manifestou em discussão. Então, isso era a questão das medalhas. Era para até apresentar uma emenda para 70 medalhas, duas... De 33 para quanto? De 35. Depois a gente foi discutido com o vereador Carlos, sempre para ser igual o título de cidadão guianiense, dois para cada vereador, e não da forma que está acontecendo. Gente, o gasto estimado aqui é em 233%, vereador Wellington. Pelo amor de Deus, arquivamento, gente. Realmente, era para ter apresentado a emenda e eu não apresentei. Arquivamento, pelo amor de Deus. Quer pedir vista? Alguém quer pedir vista? Eu jamais, eu não peço vista nenhuma. Vai para emendar? Pede vista e já emenda. Em discussão, pedido de vista, se aqueles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado pedido de vista. Tem mais um pedido de inclusão feito pelo vereador Wellington Peixoto, não estava na pauta, foi feito agora, que é um projeto de autoria da vereadora Sabrina Garcês, projeto número 0471 de 2017, que altera a linha A do inciso primeiro e a linha E do inciso segundo do artigo primeiro, do parágrafo primeiro do artigo primeiro, os parágrafos primeiro do artigo quinto, inciso quarto e parágrafo único do artigo 19 e acrescenta o inciso primeiro ao parágrafo único do artigo quarto. Foi pedido agora, eu vou explicar. E parágrafo terceiro ao artigo quinto da lei 8.908. Esse projeto, vereador, inclusive teve uma audiência pública, aliás, em votação, pedido de inclusão, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Esse projeto, eu recebi, desde o início do ano, eu tenho recebido muitas reclamações sobre a prestação de serviços funerários às pessoas carentes, porque a formatação que é feita, ela é muito abrangente na lei. Então, a gente estabeleceu a questão da coroa, a questão do corpo, da urna, do prazo, da qualidade. Então, a gente fez essa série de estabelecimentos. E o vereador Vinícius, também, na audiência que eu estive presente, falou e acrescentou sobre a questão do... Como é? Como é? Involucro. Como é, vereador? Involucro. 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 Exatamente. Para não contaminar lençol freático, então, ele e o vereador Wellington emendaram o projeto nesse sentido. Inclusive, eu ainda não conhecia, fui atrás de saber, é um saco plástico que realmente absorve o necrochumo para evitar a contaminação do solo. Então, um projeto muito importante. A vereadora Priscila fez algumas regulamentações e o vereador Vinícius apresentou essa emenda. Então, um projeto importantíssimo que vai ajudar e regulamentar essa questão dos funerários em inverno. Só para parabenizar, porque essa questão do carente, vereador Sabrina, eu também recebo muita reclamação. O carente hoje tem funerária que se nega a levar o corpo do ente querido que faleceu para fazer o velório na casa, só que é levado do hospital ou da funerária direto do cemitério. Então, o carente não tem nem o direito de velar o seu ente querido. é uma categoria muito forte que a gente vai bater de frente, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos peitar isso aí, porque é um absurdo. O ente querido, na hora da pessoa não ter o direito de velar o seu ente querido lá na residência, onde quer que seja, na hora da dor, ficar aí, desculpa a expressão, mas mendigando, mesmo ajuda, muitas vezes tem que fazer vaquinha, que na hora da dor ficar ainda pedindo dinheiro, então, parabenizar. E a questão do invólucro aí, poucos sabem, mas o necrochorume é um dos maiores índices de contaminação do lençol freático. Inclusive, minha mãe tinha apresentado um projeto desse. Bem parecido, só que deixou muito amplo, e aí eles fazem algumas questões que eles falam que contemplam a lei, não contemplam. Nós estamos apresentando com formalidades quais especificações para que o lençol freático da cidade não seja contaminado. e isso é uma resolução nacional do Conama, mais um que eles têm certeza absoluta que vão vir fazer lobby aqui e pedir para não ser aprovado, mas nós temos que ter que saber e pensar na cidade como um todo. Nós temos aqui cinco, seis cemitérios na cidade e apenas um faz o uso desse mecanismo de não contaminação do lençol freático, que é de extrema importância. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereador. Em votação, a que eles forem favoráveis à aprovação. Permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Declaro encerrado. Presente, uma parte. Claro, vereador. Por fineza. A competente assessora aqui da vereadora Priscila TJ fez uma pergunta sobre a nossa confraternização hoje, quarta-feira. Primeiro, informar a sociedade goianiense da nossa preocupação em gasto. Perfeito? Ao contrário da Câmara que vai almoçar hoje na churrascaria do Valmor e evidentemente eu não vou. Mudou, vereador. Onde mudou? Foi para o contemporâneo. É mesmo, é caro do mesmo jeito. Mas é pago por nós, vereador. Não é pela Câmara, não. Ah, é pegado pelo seu bolso? Cada um vai pagar se eu... A Precisa vai pagar o meu. Perfeito. A Precisa vai pagar o meu. É pago por cada vereador, não é dinheiro público também. Eu duvido que o delegado Eduardo Pado paga do bolso dele. Eu vou pagar para ele. Eu duvido que o Hélito pague. Eu vou pagar para ele, mas ele não vai. Mas só rapidamente para informar. A nossa festa vai ser ali próximo do Campo do Goiás e, graças a Deus, em função, inclusive, de admiradores, a família de pessoas que são conhecidas aqui. O Hélito, inclusive, é primo dele, o Bezinho. O Bezinho está patrocinando, fez questão. Ele é o nosso maior telespectador da CCJ. Ele, inclusive, mandou dizer que, na opinião dele, foi o melhor trabalho da Câmara disparada que foi o trabalho da CCJ. Aproveito até aqui para dar uma sugestão para o ano que vem, presidente. Penso que, no ano que vem, a gente poderia fazer a nossa reunião toda quarta-feira, começando às sete e meia. Porque, veja bem, agora são oito e trinta e nove. Quantos projetos nós discutimos aqui? Vinte. Vinte e um. Imaginou? A gente conseguir vinte, seriam oitenta por mês. Aqui, a sessão da Câmara não consegue, às vezes, nenhum. A sessão de plenário não consegue aprovar nenhum. Dia de tribuna livre, por exemplo, não tem projeto. Não tem. Então, informar que nós também fomos presenteados, ou seja, não vai custar nada para nós, com uma banda. Viu, Tiãozinho Porto? Uma banda. A cozinheira trabalha com o Tiãozinho Porto. Sabia? A cozinheira é funcionária dele, faz uma comida maravilhosa, ela só cobrou duzentos reais, duzentos reais, e a chácara custou quatrocentos reais, e a banda é de graça. Vereador Jorge Cajuru, desse jeito, você restringindo só para a CCJ, você vai perder o voto para o senador e para o primeiro suplente do senador. Pelo contrário, quem decide é a presidente. Se ela quiser convidar todos os vereadores, é ela que vai perder o voto para a deputada federal. Eu não, meu filho. Eu quero que todo mundo vá. E a assessora da Priscila pediu uma pergunta, a presente, se pode levar acompanhante ou não. Eu quero deixar bem claro, porque, modéstia à parte, o meu currículo sempre foi de mulher bonita, a minha mulher não vai lá, porque eu não vou aceitar vereador cantar a minha mulher, porque ela é muito bonita, ela é estonteante, e eu não vou levá-la lá. Cajuru, eu quero deixar bem claro aqui, não fica atordido, eu comprei seu presente, você vai ganhar um lindo vinho, gostoso, delicioso, chamado Mioranza, tá? Se o senhor levar, eu quebro a garrafa na sua mesa. É francês, é Mioranze. Vereadores, eu vou colocar em votação na primeira sessão essa questão do horário e convoco outra reunião para o dia 21 de fevereiro. Lembrando que a nossa, que a Câmara volta do recesso dia 15, que é carnaval, então a primeira quarta-feira apta é no dia 21, já deixando convocada a sessão para o dia 21.